Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e pra quem não me conhece eu vou contar um pouquinho aqui de como foi aí esses meus processos evolutivos até chegar aqui no Quantum Coach Club. O meu caminho foi árduo, foi bastante difícil eu não nasci de uma família rica, próspera, abundante, eu tive que batalhar por tudo isso nasci de uma família simples, meus pais batalharam muito pra nos dar o necessário como todo ser humano, tive várias lutas, várias provas hoje eu entendo que essas provas foram muito, muito maravilhosas pra mim eu as peguei como tesouro e trouxe buscando o meu melhor em tudo toda dificuldade que eu tive, peguei como preciso melhorar o meu eu então assim, hoje o que eu falo pras pessoas, pros meus alunos do coach é que aproveite esses medos, aproveite essas provas que a vida tá te dando porque são indícios maravilhosos do que você precisa trabalhar por você mesmo né? Então eu deixei a casa dos meus pais muito novas, foi uma coisa que às vezes pode ter os deixado bastante preocupados e pensando que não tinham feito um excelente trabalho comigo, mas hoje eu entendo que o pai e a mãe eles vieram pra te dar esse primeiro suporte né? Pra te trazer a vida, pra te dar ali a base enquanto você é pequeno, você ainda não tem capacidade de criar o seu próprio fruto né? Eu comecei a trabalhar muito nova, com 10 anos já olhava um outro bebezinho então assim, eu tive relacionamentos duradouros, que me ensinaram bastante e que às vezes a gente é imaturo de não aprender com o outro mas eu falo também hoje pros meus alunos, se a vida é uma escola, os relacionamentos é universidade que a gente pegue essas universidades que a vida nos dá e implementemos ela de forma que nos faça ser um ser humano melhor e não só estar esperando que o outro faça, que o outro seja, que o outro prospere, que o outro tudo né? Que a gente seja o parceiro ideal, que a gente seja o ideal, que a gente gostaria de ver no outro e que a gente seja por nós mesmos né? Outra coisa bem interessante que eu quero expor pra vocês é que quando eu resolvi largar o comodismo, largar esse relacionamento largar o trabalho no banco e começar uma vida de modelo, de blog e tudo mais, eu falei eu preciso expor minhas ideias, eu preciso expor o que eu gosto, eu preciso saber quem a Fernanda é deixar de viver num paradigma em que as pessoas ditam regras pra mim, porque eu nunca gostei de seguir regras eu sempre fui uma pessoa que odiava chefe, eu nunca gostei de ser mandada isso foi a minha verdade, isso é só um fato sobre mim, tá gente? eu era assim, hoje não mais então assim, eu justamente hoje, quando eu fiz o curso de psicologia do inconsciente que na verdade era o curso que eu queria ter feito de faculdade, mas eu não tinha condição financeira pra pagar o curso de psicologia, eu fiz o curso de administração geral e depois eu fui fazendo mestrados e outras coisas pra aprofundar esse meu conhecimento mas foi muito bom, porque o meu curso foi geral administração, mas tinha bastante ênfase em pessoas né? Então eu tive muita psicologia e depois eu fiz o curso agora de psicologia do inconsciente então eu já comecei a entender essa questão de que temos inconscientemente várias coisas que não nos damos conta e que essas coisas estão produzindo uma ressonância muito problemática pra nossa vida então são traumas de infância, uma falta de amor que você não teve, por exemplo as formas de demonstração de amor pra mim, eu sempre quis alguma proteção, eu sempre queria poder estudar fazer minhas coisas no meu tempo, sem correria, sem rush poder aprender, poder fazer por prazer as coisas e não por necessidade então, é lógico, eu queria ter nascido numa base de família financeiramente bem mas isso não foi o que me aconteceu a minha família teve tudo, a gente sempre teve tudo, mas nunca teve muita abundância a gente tinha o necessário e foi muito sofrimento, meu pai sofria bastante, trabalhava muito e a minha mãe sempre doente então assim, eu buscava, sempre buscava fora essa proteção, esse amor, que pra mim era um amor assim, muito importante e essa falta desse tipo de amor me fez gerar uma carência interior me fez também não aceitar chefes e pessoas que estavam acima de mim porque eu achava que tudo era, tipo assim, era inconsciente e no meu inconsciente tinha a figura do meu pai que era uma pessoa que me mandava, que tinha regras rigorosas que era do jeito dele, não que ele seja errado na forma de ensinar os nossos pais nos passam o que eles aprenderam então, temos também que ser inteligente nessa parte de não preciso seguir exatamente hoje que eu sei esse caminho eu não preciso seguir o que meus pais me ensinaram a gente tá aqui pra ser uma evolução melhorada deles então, a gente honra o que recebeu deles e passa adiante fazendo o melhor com o que eles nos deram mas evoluindo, né? que a gente não estagne ali então, assim, existem padrões e padrões e padrões que estão dentro da gente foram traumas, foram sombras que foram criadas mas que é importante entender que a sombra é a falta de luz então, por exemplo se você gostava de ficar em casa deitadinho no sofá, lendo um livro e seu pai não deixava, sua mãe ou alguém te falou não, isso é coisa de vagabundo, não sei o que você pegou isso como sombra então, assim, essa é uma parte que você reprimiu você gostava de fazer, mas você reprimiu e isso se tornou uma sombra então, existem várias dessas coisas às vezes, das coisas mais problemáticas do mundo vem à tona por causa disso de uma repressão lá atrás então, hoje, quando eu criei o projeto o primeiro momento era de que eu queria ensinar os pais eu queria falar com pais e mães pra que pudesse, sabe? deixar o seu filho expressar o que ele gosta deixar que seu filho expresse o verdadeiro e o falso dele deixar que o seu filho seja o que ele veio ser e não o reflexo do que você não foi porque eu vejo a maioria dos pais no meu consultório que estão mirando no filho o desastre que ele foi na vida então, ah, eu não fui um engenheiro que eu queria ser, o meu filho precisa ser engenheiro pra realizar isso por mim não, não existe isso então, assim, o grande e um dos maiores desafios que nós temos em consultório é filhos que estão drogando que estão em busca de relacionamentos falhos justamente por não ter esse apoio da família, do pai e da mãe que querem impor uma situação pro filho que isso não é amor, gente tá? isso não é amor isso é uma obsessão isso é um desejo de posse do outro e nós não somos objetos todos os seres humanos são seres únicos e exclusivos e são seres que vieram aqui pra fazer diferente e quando a gente entende esse lado de que todos somos diferentes que eu, pra mim, amar alguém pra mim, estar num relacionamento com alguém não precisa dela ser igual a mim porque é justamente isso as pessoas terminam hoje um relacionamento porque falar ah, fulano não tem nada a ver comigo não tem nada a ver comigo mas isso que é interessante o que você não tem dela você aprende você pega você aprende o que ela não tem de você ela aprende então, que os relacionamentos se transformem nessa troca que os pais e filhos sejam abertos um pra entender o outro pra ouvir o outro pra ouvir de onde veio aquela ideia que às vezes pode ser boa igual a questão bíblica, gente a pessoa pega a bíblia como 100% de verdade e não quer escutar outra verdade entende? então assim, é mais fácil manter aquele paradigma ali de dor? ok mas escuta talvez você goste igual eu falei hoje num vídeo lá do meu uma live que eu fiz sobre yin e yang que são energias que estão presentes nos seres humanos e estão correlacionadas também eu falei no vídeo lá exatamente isso as pessoas elas estão aceitando tudo o que vê mastigado elas não testam elas não querem saber de nada novo elas querem atalhar que é o caminho mais fácil e o caminho mais fácil pro fulano da esquina não é o caminho mais fácil pra você então é aí que estão chocando os valores é aí que tá chocando a vida das pessoas porque a competição começa quando você começa a fazer o que todo mundo tá fazendo então eu no meu paradigma da vida eu comecei a fazer tudo que ninguém tava fazendo ah, eu tenho mulher nenhuma fazendo isso ok, eu vou fazer, eu vou testar comecei a testar a fazer tudo o que ninguém tava fazendo ah, mas bitcoin bitcoin é uma coisa que eu amo que só me trouxe benefícios que foi magnífico pra mim está sendo, continua sendo e sempre será porque eu acredito nisso então eu acreditei coloquei minha força meu foco adoro tá baixo? eu não tiro tá alto se eu preciso, eu saco gente, é simples é só inteligência é sem desespero né, então assim tudo que você faz com a pressão tudo que você faz com o desespero vai voltar naquele paradigma de fazer pelos outros de seguir o que minha mãe e meu pai me falou de ah, é porque fulano tem que me fazer feliz gente, isso não existe então, voltando a minha história eu trouxe muitas dessas dores malas que não eram minhas a minha bagagem tava pesada comecei a desfazer então, a Fernanda foi a Fernanda Fernanda Freitas nasceu na família lá no interior de Goiás teve isso, isso e isso teve um relacionamento de 13 anos Fernanda fez faculdade Fernanda tornou profissional trabalhou no banco Fernanda resolveu viver a vida dela virou o Fer Freitas Fer Freitas modelo blog fitness ajudava com dicas tudo mais que eu vivia tudo que eu gostava eu sempre indiquei tudo que eu amava eu nunca coloquei lá no meu Instagram nada por dinheiro nesse meu projeto Fer Freitas então, eu sempre trabalhei muito nessa parte de troca de ajuda mútua porque eu defendia muito essa ideia de eu te ajudo, você me ajuda e eu acho que essa é a moeda de troca do futuro é o dinheiro do futuro porque o dinheiro, gente, é só um papel você gosta do dinheiro você gosta do dinheiro, o que o dinheiro compra eu gosto do que o dinheiro compra não do dinheiro em si então eu tenho isso e as pessoas também têm o benefício delas então a Fer Freitas foi blogueira fitness começou com esse processo fitness modelo tudo mais depois foi pro processo de trabalhar no marketing multinível que eu amo que também é uma ideia de ajuda múltipla você faz a sua parte você é recompensado por isso o que no mercado tradicional não faz ali você tem por resultado muitas pessoas não gostam porque se você não fizer nada você não tem nada então eu amo isso porque eu amo reconhecimento eu amo o resultado do meu trabalho sempre depois bitcoin invisto também é um processo que você pode trabalhar no marketing multinível ou não depende de você tem várias opções depois eu sempre fui dessas pessoas vocês vão me ver em tudo igual uma pessoa que está comigo no projeto ela me conheceu no fitness ela comprou um produto que eu tinha anunciado depois ela me viu na Junesse ela queria trabalhar no marketing multinível ela me ajudou na Junesse ela falou Fernanda você está em tudo eu falei é porque eu gosto de fazer coisas diferentes eu gosto de estar eu odeio essa coisa maciça rotina então eu fui isso tudo passei pelo marketing multinível trabalhei com a Junesse até hoje tem clientes que ainda usam eu uso os produtos ainda gosto bastante e vou evoluindo passei pro processo de estudar a Fernanda aí foi o momento que eu criei o blog Just One Bag por que Just One Bag? Just One Bag era a essência eu ia buscar ia levar só minha mala comecei a dormir dentro do meu carro tinha minhas coisas tinha meu carro pra mim estava perfeito comecei a buscar esse caminho do eu sou do por que eu estou fazendo isso o que é importante pra mim ser modelo o que eu estou agregando na minha vida com isso o que as pessoas estão ganhando com isso sempre quis ajudar pessoas então o Just One Bag é um processo que eu comecei a viajar falei eu vou gastar dinheiro agora com viagens vou pagar voos e vou conhecer lugares diferentes pessoas diferentes culturas diferentes saber sobre o taoísmo budismo física quântica mecânica quântica tudo eu quero saber sobre tudo e ver o que eu gosto magia tarô tudo gente então eu esse Just One Bag ele ainda existe e eu posso lá as minhas viagens as minhas viagens interior e exterior então foi o momento que a Fernanda deixou de ser Fernanda Freitas Martins nasceu na família tal foi pra Fer Freitas que é um personagem que era modelo blogueira darará depois Just One Bag viagem busca interior eu interior física quântica lei da atração e tudo mais agora processo quanto um vote club eu juntei toda essa bagagem que eu tive aí nesses quatro anos cinco anos nesses últimos anos da minha vida que tudo me deu essa bagagem da jornada de um herói de uma jornada de um ser humano e trouxe pro projeto quanto um vote club que eu tô ensinando pras pessoas essa busca do eu porque você vai chegar no vazio existencial você vai chegar no vazio interior você vai se perguntar quem sou eu o que eu tô fazendo aqui pra onde eu vou e de onde eu vim e aí nessa hora eu tô aqui se você precisar de uma luz a luz que me serviu nesses anos que eu achei sozinha e é assim que eu quero que os meus alunos façam é assim que eu estou formando os meus alunos eu te dou o material você vai lá ler estuda ouve e aí o que você captou disso aí a gente discute então eu gasto aí três horas duas horas por dia conversando com os meus pacientes com os meus alunos pra falar e aí o que você entendeu disso a gente faz um diálogo constante de aperfeiçoamento é perfeito eu amo isso porque você tá lá você estuda trabalha e faz um monte de coisa pra nada aqui a gente coloca em questão por que você tá fazendo isso o que isso tá te trazendo de resultado o que isso sair ali da massa do automático né começar a ter as respostas ó eu tô fazendo isso isso vai me dar isso isso vai me dar isso porque as pessoas só pensam que é assim elas não sabem e aí elas vão gastam 60 anos da vida delas pra ter um relacionamento que elas consideram que vai ser o momento perfeito da vida dela chega lá perdeu a vida perdeu a saúde perdeu tudo e não tem a felicidade então a gente precisa questionar aqui e agora o que que eu tô fazendo do meu tempo que me foi dado que é muito precioso vocês não estão aqui pra sempre tá vocês estão aqui com o horário marcado com hora marcada que eu não sei e você não sabe mas dependendo hoje que a gente estuda essa questão energética também do ser você sabe que você tá gastando a sua energia com alguma coisa que tá te levando à morte você mesmo provoca a sua morte você mesmo provoca sua gordura você mesmo provoca isso então o quanto gente é a resposta pra tudo eu achei a resposta da dieta sem fazer dieta eu achei a resposta do amor sem estar com ninguém então assim os paradigmas que eu quebrei a minha parede que eu decifrei eu comunicava as pessoas por pensamento eu mandava uma mensagem minha mãe recebia lá então isso tudo que eu demorei cinco anos pra descobrir da física quântica do reiki do processo quântico inteiro quântico é tudo que tem uma resposta exata funciona então todos os seus problemas tem uma resposta e funciona e eu sei qual é eu consigo te mostrar então assim o que você tá vivendo você tá afim de ficar no vitimismo aí de falar de ser o coitadinho pra todo mundo ter dó de você ou você tá afim de pôr a mão na massa e descobrir o seu melhor se você tiver afim de descobrir o seu melhor de estar num desafio constante com você mesmo você não precisa fazer nada pra provar pra ninguém que você é melhor você vai estar nessa aventura gostosa de estudar e de aprender e de expandir e de saber a resposta pras coisas isso é maravilhoso a resposta das suas coisas da sua vida porque a gente dá o mapa o mapa não é o território tá então a gente dá o mapa se você não tem o mapa você nem chega no território mas a gente dá o mapa e você vai aí você vai e você descobre como é o território se você gosta se você não gosta se você faz se você não faz mas a sua vivência não pegando ah porque fulano aplicou em bitcoin perdeu todo o dinheiro dele o problema dele ele tem as crenças dele ele tem as energias dele ele tem os pagamentos que ele tem que fazer ele tem o universo é equilibrado então tudo que sobe desce isso é a lei isso é fibonacci isso é lei universal é assim que funciona então você nunca vai estar só aqui nunca isso é impossível tá você sempre vai estar aqui e vai cair então quanto mais equilíbrio você está mais você permanece em amor em benefício então tudo que é demais passa e um dia vai ter que voltar então o universo é balança é equilíbrio tudo tende ao equilíbrio então naturalmente o universo está reequilibrando você não está vendo mas a natureza está reequilibrando o reino animal está reequilibrando e aqui também é porque você não tem tempo para parar para pensar nisso mas é então se hoje o bitcoin está no máximo é lógico que ele vai cair ele vai vir buscar uma base de equilíbrio de novo ele vai ficar ali um tempo se ele ficou demais aqui ele vai ficar demais aqui então é questão lógica tudo na vida é assim então é isso que eu quero despertar no coração de vocês tá que vocês busquem o seu eu mais profundo tá a sua essência linda a sua essência rica a sua essência próspera a sua essência abundante tá e essas palavras você pode entender de uma forma totalmente diferente do que eu entendo tá então abundância não é ter dinheiro na conta não é ser milionário não é ter uma vida social todo mundo te olhando todo mundo te desejando não prosperidade pra mim é dentro prosperidade pra mim é você ser o domínio da sua vida é você estar com alguém alguém te deixar e esse te deixar não te balancear é você estar num negócio o negócio não deu certo você fala ok é porque não era pra acontecer eu dei o meu melhor eu fiz a minha parte então tá tudo certo é você começar a entender o fluxo universal é entrar no vórtex da realização do que você veio aqui pra realizar então a gente tá aqui o nosso grupo tá aqui o nosso projeto tá aqui é você se você tiver interesse em saber mais manda uma mensagem deixe seu comentário aqui e eu espero que você tenha esse desejo de descobrir quem você é que não esteja na sombra dos outros que não esteja seguindo o que seu pai falou o que sua mãe falou é respeitando todo mundo e se se travando se sentindo mal pra fazer as pessoas felizes tá você é a única pessoa que pode te fazer feliz você é a única pessoa que pode ser você tá você veio pra ser você e aí quem que você tá sendo deixa aqui nos comentários qual que é a maior dificuldade que você tá tendo agora neste momento na sua vida que eu vou tentar fazer um vídeo o próximo vídeo vai ser pra ajudar vocês aqui pra que a gente juntos possamos equilibrar o nosso eu ser esse ser completo se alguém tá comigo overflow transborda se eu tô sozinha eu tô completo quem tá completo não migalha nada tá quem tem tudo não deseja nada que o outro faça porque ele já tem então ele só compartilha e é isso que eu tô buscando compartilhadores de amor de luz de aprendizado porque eu tô aqui aprendendo todos os dias eu não sei tudo o que eu sei tudo que me passa eu testo o que eu tenho hoje de valor foram coisas que eu testei e que eu falei é assim que eu vou fazer e é assim que eu gosto então hoje se as pessoas gostam de tomar sorvete de morango e eu gosto de pistache eu vou tomar de pistache eu não vivo pra agradar ninguém eu vivo pra Fernanda hoje eu vivo pra mim então não importa você pode dar a sua opinião você dá a sua opinião você gosta ou não gosta é só a sua opinião não muda quem a Fernanda é né se você gosta de mim ou não gosta do mesmo jeito eu amo vocês eu agradeço todas as energias que eu recebo as pessoas que me mandam amor as pessoas que me mandam outras energias mas como eu estou numa barreira de amor eu estou numa barreira de dedicação de compartilhamento eu só recebo isso de volta é impossível você mandar amor e receber raiva inveja eu só recebo amor e eu estou muito feliz por isso e eu amo vocês agradeço por estar aqui comigo se você gostar desse vídeo e achar que vai ajudar na vida de alguém você compartilha tá bom eu espero eu espero que eu possa estar com você na sua jornada de herói e que você encontre todas as suas respostas e que a gente possa comemorar todos os dias a sua nova versão a sua versão original que é plena pura saudável feliz e não precisa de ninguém é isso você é superior a tudo isso que você está vivendo então pega esse poder e faça dele a sua arma um beijo de luz para vocês eu amo vocês de todo meu coração gratidão profunda beijo, beijo, beijo